E aí galera, Thiago Sede daqui, hoje a gente vai estar testando e fazendo o Unbox do Mini Controle Pro Bluetooth Saiu, agora saiu Agora a gente vai fazendo, meu Deus do céu, tô louco hoje Hoje a gente vai estar fazendo aqui o Unbox do Coyorvis Mini Pro Bluetooth Gamepad Ao estilo do melhor Super Nintendo Brother, com analógicos E tem bateria própria, ele funciona aqui já de antemão Switch, na Steam, no Mac e no Android, se você for usar no celular, olha aí A caixa dele bonita pacas, mano Se você estiver procurando um controle para o seu Nintendo Switch ou para o PC mesmo Vamos lá, começar o Unbox, esse Unbox vai ser separado aqui em 3 partes ou 2 A gente vai fazer o Unbox, dito e feito Vamos ver aqui o que ele tem De antemão, assim, uma olhadinha de o que ele tem de funcionalidades, assim por fora E, que vem dentro da caixa E vamos ver aí ele conectado no Nintendo Switch ali, rapidinho, só para ter uma noção Então aí, ó, caixa Assim como aquele outro Coyorvis, né Olha, bonito essa Esse jeito que eles guardam, ó, muito bonito Parece uma coisa chique De rico Olha só Mas é bem custo-benefício esse controle Muito bonito Isso que é legal, né, cara Que tem empresas que você está vendo, que estão se esforçando Para fazer uma coisa legal para a gente Tipo, com custo-benefício, né, cara Que é raro hoje em dia Aqui, ó, caixa abrindo E dentro dele já vem o controle de cara Caixinha, assim, bem modesta Mas muito bonita E com cheiro novo, cara Que você não tem noção, cara Parece aquele brinquedo que você compra Quando você tem 10 anos de idade, você ganha E o manual, ó Coyorvis Bluetooth Controller Instruction H0HC Que nem ele vem dizendo que ele funciona em Android, Switch, Windows e iOS Olha, funciona no iPhone também, hein Ele tem o botão Home Esse aqui já está com coisas em inglês, hein Eu sei que está chinês e inglês Da hora O do outro era só em chinês, né Aqui o tamanho do manual Como ele é, ó Vamos lá Tirar da caixa agora Vamos lá Eu já estou com medo Olha, olha Nossa, já E o corpo do controle Tirar com cuidado Ele vem num... Esses controles todos da Caixinha Vem num... Ah, mano Ele tem um recebidor atrás, maluco Olha aqui Eu acho que isso aqui é o que vai no PC, né, cara Está aí, ó O controle O recebidor Que nós vai testar no X Bem da hora Dá para ver direito Por causa da luz, né, cara Olha aí Mudei um pouco aqui Olha aí, ó Recebidor Bem modesto também Está feito coiorvis aqui na frente, ó Vou ver que a minha câmera é meio zoada Coiorvis Deixa eu ligar mais Deixa eu ligar mais aqui a luz de novo Tá, vamos lá Ó, a pegada dele Já achei da hora Da caixa E vem com cabo, né Que como dito USB-C Perfeito Ó USB-C Vamos ver aqui o tamanho do cabo Antes da gente ver o controle O tamanho do cabo Apesar que esse cabo é para carregar apenas, né Ou se você quiser ligar no seu PC Vamos ver aqui o tamanho do cabo Tamanho ok E tem mais ou menos aí seus Um metro, imagina Um metro e um pouquinho Eu tinha um coisa aqui Pera aí Vou fazer ao vivo aqui Ih, não É gravado, né Vamos ver aqui o tamanho do cabo É um metro Um metro Exatamente um metro Para você carregar Jogar no computador Ó Vou ligar aqui o meu notebook Se eu ligar aqui Eu consigo jogar de boa, mano Chega lá embaixo E fica o controle até aqui em cima Olha só isso aqui Ó Lá embaixo do notebook Vem até aqui em cima Vem alto Perfeito Agora o controle, mané Agora é a parte Mané Cheiro de controle Bom e bem feito E novo Controlinho aí, ó Nossa Igualzinho, hein Super Nintendo Ó que da hora Analógicozinho Ó aí, ó Tá vendo aí? Muito da hora Tá Então a gente vai fazer o seguinte agora A ideia é testar ele no switch A gente pode testar ele também no PC Mas Por hora A gente vai testar no switch Que eu acredito que seja o mais fácil E o mais rápido A gente vai tirar o switch dali, né Podia colocar no PC Só que pra gravar a tela Vai ser muito chato Eu quero gravar direto aqui pra vocês rápido Tá Achei Acabou de conectar aqui Deu todo torto aqui Acabou de conectar Aí você aperta o A Funcionou É o seguinte Você aperta pelo que eu acabei de ver aqui Alguém que for ver esse vídeo aqui futuramente Você aperta o home e segura Você não aperta e solta Você aperta e segura Cinco segundos Aí, ó Vamos abrir um jogo aqui rapidinho Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora Você não precisa levar uma ideia, né, cara? Tá aí, ó Aqui Vamos ver É da hora ele, hein Já tô usando aqui Ele é pesadinho Ele não é leve Que nem os outros controles Geralmente são Percebi que já Cacau Yorv tem esse padrão que Obchuvino Ah, cara Perdi o bague Bem, como é que você joga assim, né, mano? Obchuvino Geralmente Os controles que são de Outras empresas Obchuvino Morri Geralmente os controles de outra empresa São mais levezinhos, né? Esse aqui não Ele parece um controle de PS PS... PS1 Eu diria Tem um home aqui no switch Pra você ir Ó Viu? Tem um botão home Tem um botão foto aqui também Se tu quiser gravar Já com o Sonic aqui agora Da hora Minha tela Então gurizada Testei aqui agora Tava testando Também tive Fui dar uma pausa no vídeo Que eu fui dar uma comida Fui almoçar É... Conectei aqui no computador Ele conecta como o Xbox Ele funciona no Xbox Game Pass No Xcloud Então Xcloud sim Aprovado Funciona Eu acabei de fazer o teste aqui Tava testando no Dark Souls Faltou luz Então eu perdi a gravação E... Funcionou Consegui lutar Fazer parry Fazer tudo certinho Com o controle Aqui ó Coi Orvis Consegui jogar de boa com ele Uma boa movimentação Os botões são da hora Bem confortável de clicar Não são aqueles botões frágeis O controle não é leve Ele é pesadinho Ele lembra um controle de PS1 original Eu diria Aquele primeiro DualShock Que era mais leve que o segundo Mas ainda era pesado Lembra aquele controle Do original Do DualShock Ele lembra um controle De PS4 Pronto Ele lembra um controle De PS4 Peso E... Gostei Provavelmente eu vou ficar usando No PC agora Porque eu tenho alguns Controles aqui De Xbox PS Só que eu Sempre quis ter um Pra ficar exclusivo Aqui no PC E... Recomendo Funciona no Xcloud Consegui jogar no Xcloud Com ele Testei na Steam Como eu falei Eu tava gravando E aí faltou luz Então caiu Mas... Funcionou tudo certinho É... O nome do controle É Mini Pro Bluetooth Gamepad Da Coiorvis Recomendo Esse aqui é o primeiro vídeo Que eu vou tá fazendo Eu vou tá fazendo outro vídeo Ainda de funcionalidades Ensinando a conectar Em cada dispositivo E vou tá ainda fazendo Também outros vídeos Aí... Shorts E coisas do tipo Sobre ele Então não esquece de se inscrever Deixar o like Comentar Se tiver alguma dúvida Comenta aí Manda aí Que eu vou tá respondendo Eu passo lá no site Eu vou deixar aí No... Na descrição Que inclusive eles tem aqui www.coiorvis.com E-mail Sayles Arroba Coiorvis.com Ou Coiorvis Stop Se eu não me engano também Assim ficou assim Mais da hora né cara Uma mudança aqui No cenário Todas as construções Então Deve dar uma mudada Por isso que antes Ficava pra lá E agora eu tô pra cá Eita Ficou pra esse lado do quarto É isso aí Valeu Fui Tchau 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 Tchau